Fala, gente! Bora ver comigo as principais notícias olímpicas da semana? Então vem com o Minuto Olímpico! As seleções olímpicas de futebol foram convocadas. Os jogadores do Grêmio Breno e Matheus Henrique estão na lista, além do multicampeão Daniel Alves, o grande destaque da masculina. Na feminina, as gaúchas Andressinha, Juscinara e a jogadora do Inter Bruna Benítez são as atrações da equipe. A Rainha Marta vai para a sua quinta Olimpíada. Com o encerramento do ciclo olímpico de judô, o time Brasil definiu os 13 atletas que vão participar das Olimpíadas de Tóquio. Entre eles estão os gaúchos Maria Portela, Mayra Aguiar e Daniel Carninho. No último sábado, a gaúcha Viviane Jungblues se classificou para os Jogos depois de bater o índice na repescagem da seletiva brasileira de natação. A marca obtida nos 1.500 metros livre ainda rendeu à atleta o novo recorde brasileiro da prova. Para conferir essas e outras informações, te inscreve na newsletter do Radar Olímpico. A próxima edição sai nessa segunda. Até semana que vem! Música 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 Música